Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar, vou fazer você. Você é lá meu cavalo, eu é meu parceiro, vamos caminhar no bar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri